Paz 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 A terra cheira a sangue Em vez de pão Semente Paz Paz E neste Planeta Suicida Difícil é conseguir Sobreviver A paz É por todos Esquecida Pela força da ganância e do poder A paz é por tudo esquecida Pela força da ganância e do poder Acabem com a guerra, essa loucura Que haja paz, amor, fraternidade E que em vez de fome haja perdura Tentando assim salvar a humanidade E que em vez de fome haja perdura Tentando assim salvar a humanidade Se um dia for possível a paz voltar Ter o mal e a violência a terminar Ouvir-se a uma guitarra a trinar E eu, Maria da Paz, canta do fã Ouvir-se a uma guitarra a trinar E eu, Maria da Paz, canta do fã Ouvir-se a uma guitarra a trinar Ouvir-se a uma guitarra a trinar